O secretário-geral da ONU alertou para o risco de uma escalada no conflito sírio depois dos raids aéreos israelitas contra posições militares nos arredores de Damasco. Apesar de Tel Aviv não ter confirmado oficialmente os ataques, um responsável israelita disse no anonimato que o objetivo era impedir uma transferência de mísseis iranianos para o Hezbollah libanês. Também no anonimato, um responsável norte-americano afirmou que a Casa Branca só foi informada posteriormente da operação. O ministro sírio da Informação denunciou um ato flagrante de agressão contra o seu país que para Damasco abre as portas a todas as possibilidades. O regime de Bashar al-Assad enviou também uma carta às Nações Unidas na qual acusa o Estado hebraico de apoiar os rebeldes, o que foi, no entanto, rejeitado pelo exército livre sírio. Israel moveu duas baterias antimíssel para o norte do país, que faz fronteira com o Líbano e a Síria, e anunciou o fecho do espaço aéreo na mesma região. Responsáveis israelitas disseram, no entanto, não acreditar que Damasco se envolva num conflito com um inimigo fortemente armado.